A Beira Serra TV juntou-se a mais um evento desta feita no coração de Oliveira do Hospital. É nesta cidade que nesta noite se faz um grande jantar, um jantar que vai servir também para homenagear algumas pessoas que fizeram parte naturalmente da primeira equipa do hockey em patins em Oliveira do Hospital. É quase inevitável não entrarmos à fala com este senhor que hoje está em Oliveira do Hospital precisamente por este jantar. Como é que se consegue voar tantos quilómetros, afinal de contas aterrou hoje em Lisboa, vindo de Luanda para estar aqui neste jantar? Sim, foi exatamente isso. Eu recebi o convite do senhor António Costa à semana passada e era um jantar de confraternização dos hockeyistas de Oliveira do Hospital e que queriam homenagear, digamos, a equipe que foi a professora e que foi o início de tudo aquilo que é hoje a secção do hockey de Oliveira do Hospital. Eu não podia deixar de estar, há 40 anos mais ou menos que tinha deixado de vir aqui com regularidade. Falta pelo menos um aqui que já nos deixou, mas pronto, nós estamos a confraternizar e a recordar aquilo que fizemos há 40 anos atrás. Esta é uma secção que foi fundada em 1938 dentro do futebol público de Oliveira do Hospital e que naturalmente está para ficar. É nesta altura que uma pessoa percebe que todo este trabalho, da linha do ano que nós temos e às vezes de sacrifício, é reconfortante chegar aqui e ver aqui esta família toda. E este nos o ego saber que conseguimos juntar esta moldura humana e que sermos uma família e também ter, de certa maneira, um papel muito importante na comunidade de Oliveira do Alvarez, como tem a família do Hockey Patins. Acima de tudo, nós temos que nos lembrar que, e isso ainda mais me orgulha, é uma terceira geração. Foi o Zé Carlos Nogueira, foi o Ricardo Nogueira e agora já o Martim Nogueira. Estamos aqui a falar já em três gerações, desde a nascença do Hockey Patins e a liga do hospital. O Sr. Costa foi o cabecilha de todas estas homenagens. Ele teve este, foi o mentor e há que dar os parabéns por isso, porque no grupo de dez atletas de 1972, ele conseguiu juntar nove, o que é muito bom. Mas acima de tudo, a homenagem acho que já vem tardia, porque estas homenagens já podem ter sido feitas anteriormente, mas é por esquecimento, não por mal-ventada, porque às vezes nem tudo se consegue, conforme nós desejamos, mas é importante homenagear. Isto porquê? Porque nós queremos que estes atletas agora, os atletas, revejam, porque não há passado, não há futuro sem passado. E eu acho que o passado faz parte do futuro, é bom que as pessoas se lembrem das origens, para podermos continuar a programar e a trabalhar e a criar novamente uma nova equipa e é importante que isso possa acontecer assim. E acima de tudo é importante saber que isto não é o trabalho de uma pessoa, mas sim de um conjunto de pessoas, que todas elas também passam por sacrifícios, também não são as famílias em casa, desde treinadores a seccionistas, os próprios pais que levam os atletas, também têm a sua vida profissional e às vezes não ligo prejudicar profissionalmente, que o local não dá dinheiro a ninguém, não é? Mas acima de tudo fazer um pequeno sacrifício, se cada vez chegar a casa às oito da noite, chegamos só às nove e meia ou às dez, porque ainda vamos ao pavilhão ou porque não temos tratado aquilo no pavilhão, mas quando chegamos a estas alturas, vemos todo esse esforço que compensa e é reconfortável. Fico também aqui para saber tudo e muito mais, porque há surpresas que, cedamente, não vai querer deixar de ver. E claro que não poderíamos deixar de entrar à fala com o Xanoque, afinal é um campeão mundial. Como é que foi esse acontecimento tão grandioso e gratificante para ti e, enfim, para a nossa terra? Não há palavras para descrever o momento que atravessei na minha vida, foi algo muito grande, foi uma conquista muito boa para mim, mas ainda bem que conseguimos, porque o local conseguiu, obter este título, que já não obtive há muito tempo, e partilhá-lo sempre com as pessoas da terra, que sempre me apoiaram em tudo o que fiz, não é? Ok, e me continuaram a apoiar. Bernardo, como é que é ser hóquista? É uma sensação muito boa e é muito bom, vais querer continuar toda a vida, toda a vida. Miguel, como é que é ser hóquista? Há quanto tempo é que tu andas no hóquei? 7 anos. Há preciso cair para se voltar a levantar-te. Muito bem, qual é a parte mais gira do hóquei? Patinar. Patinar. E quando se cai, como é que é? Levantas-te sozinha ou alguém te ajuda? Não, levamos sozinha. Sozinha, assim é que é. Temos aqui futuros jogadores de hóquei, ou que parece a secção de hóquei e patins de Oliveira do Hospital, há de continuar e perdurar na história. E é com esta fantástica equipa que há mais de 40 anos jogava o hóquei e patins em Oliveira do Hospital, e que aliás lançou aqui esta noite um desafio para que no próximo ano seja feito um fantástico jogo em Oliveira do Hospital, com estes senhores, que terminamos este evento maravilhoso, maravilhoso, a quem naturalmente também pedimos um grandioso brinde a todos os que proporcionaram esta noite fantástica da equipa do hóquei e patins de Oliveira do Hospital. O hóquei, bom Natal! Palmas! Abertura! 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 Obrigado.